Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês esse quadradinho perfeito. Há muito tempo eu venho quebrando a cabeça com os quadradinhos e não sabia qual era a solução para ele ficar perfeitinho, quadradinho, né? Com tantos anos aí, hoje eu fui perceber o que é que a gente faz para o nosso quadradinho ficar perfeito. E eu vou ensinar vocês agora. Bom, antes a gente vai começar aqui, né, desde o início, para mostrar para vocês a mágica, que é muito simples, tá? A gente vai aqui fazer o anel mágico, vou subir três correntinhas, como se fosse fazer um quadradinho normal, né? Um ponto alto, mais um ponto alto, e aqui, presta atenção, porque começa aqui a minha dica. Três correntinhas, e vou fazer aqui os três pontos altos novamente. O início do quadradinho, ele tem quatro bloquinhos, todo quadradinho, né, gente? Quatro bloquinhos e três pontos altos entre um e outro. Vou fazer o terceiro agora, mais três pontos altos... E três correntinhas. Fechando aqui o ciclo com o último quadradinho de três pontos altos. Três correntinhas, e vou fechar aqui o meu anel mágico... Com o ponto baixíssimo. Notem que é a mesma coisa que a gente, né, faz nesses quadradinhos, só que o que eu quero falar para vocês... Vem da próxima carreira em diante, que é essa que eu vou começar agora, ó. Subi três correntinhas, faço mais dois pontos altos. E aqui, nos quadradinhos que a gente faz normalmente, sempre tem duas correntes. E nos cantos, eu sempre vou colocar três correntinhas, tá? Essa é a dica que eu passo para vocês para ter um quadradinho, né, com formato de quadrado mesmo. Ó, o restante a gente faz duas correntes, mas é no canto que a gente faz essa mágica aí, tá, gente? Ó, três pontos altos, três correntinhas, e mais três pontos altos. Onde eu tenho o canto, eu sempre coloco três correntinhas, tá? E aqui eu vou subindo meu quadradinho, né? O restante é só duas correntinhas entre um quadradinho, um bloquinho e outro, tá? Ó, três correntinhas, volto e preencho meu canto, formando o leque, né, que é o dos cantos. Desta forma aqui, gente, você pode fazer ele do tamanho que você quiser, né? Aqui eu tenho mais três pontos altos, vou fazer o último canto. Tá vendo? Ó, já vai dando a diferença. Porque se você for colocar só duas correntinhas aí, ele vai ficar um formatinho redondo. Ele fica quadradinho, só que precisa ficar repuxando e pode dar deformação ao teu trabalho, né? Eu sempre me preocupei com essa, com essa questão. Ó, eu fiz um de cinco carreiras, um quadradinho de cinco carreiras. Tô fazendo, né, o finalzinho dele pra vocês verem. Entre um bloquinho e outro, eu sempre coloco duas correntinhas. somente no canto, pra ele dar um formato melhor, que eu coloco as três correntinhas, tá? Pode ser uma dica aí, né, boba, mas que faz a total diferença no teu trabalho. Olha como ele fica perfeito. Né, aqui eu vou cortar o meu fio, arrematar, está pronto. Depois eu fiz um trabalho que eu utilizei seis quadradinhos desse. Como eu sempre, né, tive essa dificuldade, fui aprender com a prática, aqui eu tenho o outro, né, esse outro quadradinho, ele é feito com duas correntinhas, ó. Fiz só pra você notar a diferença. O que é feito com duas correntinhas, ele fica um formato mais arredondado, fica um pouco menor. Tá vendo que outras pontinhas, ela fica bem posicionadas, né? Então, aqui dá pra notar a diferença entre um e outro. O que você faz com duas correntinhas no canto e o que você faz com três. Bom, espero que tenham gostado dessa dica. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL